Música Eu escolhi um período da vida dele, quando ele recebe as primeiras manifestações mediúnicas, os primeiros contatos com os espíritos, até o momento em que ele lança o primeiro livro, mais ou menos com 40 anos. Porque de lá pra cá, o Divaldo é o Divaldo que todo mundo já conhece, na realidade. Então eu queria mostrar esse período da formação do médium, de como ele reagiu de forma humana a tudo aquilo que estava sendo impingido a ele pelos espíritos, pela espiritualidade. Como ele foi chegando nessa aceitação dessa missão. A obra do Divaldo é imensa, ele escreveu quase 300 livros psicografados pelos vários autores espíritas, com vários espíritos. Então eu resolvi colocar nessa obra um pouco da mentora dele, que é a Joana de Ângeles, que tem uma obra psicológica, que tem uma obra voltada para a psicologia. São oportunidades maravilhosas de divulgação do Espiritismo, de levar pessoas que não conheceriam a mensagem espírita por outro meio. E aliás, esse é o grande propósito de filmes como esse, de personalidades como o Divaldo Franco. Um filme que vai despertar a biografia de uma personalidade do bem, um embaixador da paz, um homem que é um exemplo para todos nós. E a divulgação do Espiritismo por esses testemunhos, por esses exemplos, deve ser cada vez mais ampliada. E o cinema é uma potência. É realmente a oportunidade que a gente tem de levar o Espiritismo para todos os rincões, para todos os lados, para todos os países, para consolar, para poder esclarecer, para poder edificar. Então a nossa expectativa é das melhores possíveis. Vamos divulgar. A FEB dá todo o apoio, utilizando inclusive os recursos midiáticos nessa divulgação, fazer com que o Espiritismo possa, de fato, chegar aos corações que dele precisa. Eu vou adotar. Como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vai, a humilhação, o sofrimento e o desrespeito. Vamos esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Onde quer que tu vai, a humilhação, o sofrimento e a humilhação. Legenda Adriana Zanotto